Então bota os copos pro alto, que é só papo de vitória Ninguém aqui quer guerra, a gente quer fazer história Descanso, faz pela saca, que aqui nós tamo junto Vem comigo todo mundo, vem comigo todo mundo Aqui é Marcelo D2, eu vou te dar um papo, Fela Porque malandro não manda recado, Fela Fica esperto, Fela, de olho aberto, Fela Se for correr, corre pelo certo, Fela Perto, Fela, não apela, pera Só toma trabix, trabox, também pudera Me passar a visão, tá treitinha Que te doidão, eu tô perdendo as calcinhas Eu nem vivido, já era de se pensar No aperto da mão, não vi firmeza no olhar Pureza, tu não é rapaz, se liga na tua responsa Abre essa temporada, caça os amigos da onda Se a responsa tem responsa, não dá brecha, não vacila Na madruga a chapa esquenta, não transpira nem cochila O retorno é de Jedi, pro império contra-atacar Proibido não é o vacilo, proibido é vacilar Não vou bater na rosa e se a mosca pousar na sopa Mas vou ficar bolado se o pombo cagar na roupa Pra atorar no microfone, portando o espolo da Tommy Madruga é reserva de pedra, não dá nem um dia na Johnny Demigone ou nenhum outro, o meu bonde é muito escroto Proibido, gato mole, rato velho ou peixe morto Então não pode nem olhar tonto, que essa aqui é minha quadrilha Tô com a família Peixoto, é a Conir que eu diretorio Então tamo pra fazer história, essa é nossa responsa Que é buscar agora e troca por três de onça Dinheiro de gente grande, com o que aprendi na infância Comédia, não tô sumido filho, ganhei distância Que ae, tunel, cut, fela, meu mole se atropela Vacila, deu moguela, diz que é só por sequela Tá de barbela, pela, proteína, hora, gela Desespero, corre, corre, cebo nas canelas Então... Marcelo D2 na lata, sem dó Akira, presidente, batoré e queixó Quando meu bonde chega, pela soca amarela Tá bom, então eu vou te dar uma trégua Não? Fela E vamos continuar curtindo a nossa música A música popular brasileira